Olá, seja bem-vindo, dia 14 de outubro. Bom dia para você que nos acompanha, sexta-feira, 9h13 da manhã. E a partir de agora, você confere as principais notícias da cidade aqui junto comigo. E amanhã, celebrado o Dia dos Professores. E para conversarmos sobre a profissão e também sobre a educação infantil, já que quarta-feira foi o Dia das Crianças, nós estamos recebendo a pedagoga Ana Maria Leite Marques. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. É um prazer ter você aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto. A gente começa conceituando o público infantil. Ana, qual que é a faixa etária que é considerada criança, adolescente e jovem? O ECA, ele introduz lá que a criança é considerada, a infância é considerada do zero até 12 anos incompleto. Então, é considerada a fase da infância. E do adolescente? Do adolescente é a partir dos 12 até os 18 anos. Legal. Você comentou um pouquinho sobre o ECA, né? E também a gente vai falar agora sobre artigos ou legislações que protegem as crianças. Atualmente no Brasil, quais são essas principais leis que fazem esse papel de proteger as crianças do nosso país? Então, temos o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ali tem as obrigações e os deveres, né? Que a criança está protegida dentro desse documento. Nós temos também a LDB, que é a função dela é o quê? Direcionar o ensino do estudante dentro do país. E também tem a Constituição Federal de 1988, que fala que é dever de cada indivíduo ter acesso à escola, que é dever do Estado e da família à educação. Ana, quando a gente fala sobre essas leis, na prática é muito diferente, né? Principalmente no Brasil, a gente observa uma desigualdade social, territórios diferentes. Como você acredita um panorama no Brasil que está em relação ao acolhimento desse público? As pessoas hoje em dia têm essa consciência dos direitos das crianças e também dos adolescentes, principalmente nessa questão educacional? Ah, podemos dizer assim que hoje, atualmente, nós tivemos assim um crescimento muito maior, né? Na visão de um todo dentro desse acolhimento que é necessário dentro da escola, principalmente a criança, né? Então eu vejo assim que a estrutura hoje que foi colocada, que é que está sendo colocada as escolas, as creches, Então, assim, ela está trazendo um ambiente que possa ser estimulado a criança a desenvolver as suas necessidades, né? E percebo assim que precisa muito ainda melhorar para poder o ensino ser ainda muito mais valorizado, Mas eu percebo assim que dentro das leis, dentro das instituições, dentro dos artigos que foram criados, Então, esse olhar está sendo bem mais diferenciado para dentro das escolas hoje. Ana, uma pessoa importante para isso, né? É justamente os responsáveis das crianças, de entender. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a educação infantil, Mas antes disso, eu acho importante conceituar qual que é o papel da criança, O papel, perdão, da escola na vida da criança. Só para a gente tentar entender, porque às vezes acontece muito dos pais cobrarem algo que talvez é do poder público, Ou é algo que também é responsabilidade da família. Atualmente, qual que é o papel da escola na vida da criança? O papel da escola é desenvolver e fazer estímulos para que esse desenvolvimento seja feito corretamente. Então, assim, a criança, ela vai chegar na escola já com um prévio conhecimento, né? Porque ela já desde pequena está sendo estimulada pela família. Só que hoje, a família, os pais, eles estão assim, de uma forma achando que, Eu falo que educar é em casa. Ensinar é a escola ensina. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ensinar a língua portuguesa, a matemática, a ciência, a geografia. E acaba que a família está direcionando tudo isso para a escola. Então, você acaba perdendo, assim, algum tempo ensinando a criança como estar no meio, Inseridos no meio junto com outros, né? Porque, então assim, aí acaba perdendo essa função que é, O professor está ali, ele está ali preocupado com o ensino. Não está preocupado com a educação. Então, a educação tem que vir de casa, né? Acaba sobrecarregando até o professor, né? Isso, isso. Então, o professor se sente, assim, na obrigação de, porque se ele não ensinar o coleguinha daqui, O coleguinha daqui não vai respeitar esse daqui. Então, aquele que teve o ensino em casa vai acabar sofrendo por aquele outro que não teve uma educação, né? Melhor dentro do seu ambiente de casa. O desenvolvimento da criança acontece de forma paralela, então, Ana. Com os pais, também, perdão, com os pais, a escola e com o Estado também, de alguma forma, né? Sim, é assim, é escola, pais e sociedade, né? Então, a criança está inserida para todos nós cuidar, né? Então, assim, cada um com a sua obrigação. Perfeito, Ana. A gente já volta a conversar sobre a educação infantil e os desafios. Peça licença rapidinho. Olha só, desde fevereiro, moradores do Parque Califórnia aguardam a finalização da obra urbana no bairro, licitada em agosto de 2021. Além disso, cidadãos apontam divergência no segmento do projeto executivo e falta de infraestrutura na construção iniciada. Corrimão quebrado, brinquedos sem acesso e restos de construção. Esse é o cenário da obra urbana do Parque Califórnia, licitada em agosto de 2021, com previsão de término para fevereiro de 2022. Eles fazem o serviço e depois quebram o serviço para refazer outro. Aí, isso que é contraditório, gente. Por exemplo, não houve um seguindo o projeto, as leis, né? A lei da acessibilidade. Tanto é que os corrimãos têm um problema, porque o corrimão tem que ter um degrau de início e um degrau de final, não tem. A área para deficiente visual, que chega no final, onde vai sentir o tátil para depois começar o degrau, foi refeito duas, três vezes. Então, tudo isso, há dificuldade. Colocaram um brinquedo de cadeirante, um brinquedo para cadeirante, no local do parque infantil, que também não teve acesso para essa criança. A obra também previa a revitalização do espaço público do Jardim Didinha, a Praça Dito Preto, que já foi entregue. Agora, os moradores do Parque Califórnia ficam à espera da inauguração do espaço, que possui a lagoa como potência ambiental e atração turística. Iniciaram as obras fazendo as pistas de caminhadas, sem fazer a limpeza do lago. E nós batemos sempre na mesma tecla que a gente queria, a limpeza do lago, mas com desastoreamento, para aumentar a capacidade de água, fluviais. Além da questão de drenagem, moradores alegam falta de segmento do projeto executivo, que, segundo eles, foi desenvolvido em conjunto com o poder público. Como foi dito nas reuniões que nós tivemos, que não adiantava nada fazer tudo isso aqui, sendo que se a drenagem não tivesse sido contemplada. Qual o motivo da nossa fala em relação a isso? Quando chove aqui, tudo o que vocês estão vendo, que nós estamos pisando aqui, enche d'água. Chove e inunda tudo aqui. Então, não adianta a gente fazer alguma coisa agora que não contemple a drenagem e esse parque, tudo o que for feito, ser perdido. A prefeitura afirma que as principais ações previstas para a revitalização no Parque Califórnia incluem a recuperação da quadra, lazer com acessibilidade, iluminação e paisagismo. Sobre a lagoa, o secretário declara que ainda fazem estudos sobre o ambiente. Já existe um projeto em andamento que é do córrego seco, de toda a macro drenagem do córrego seco. E como ali está na mesma bacia, então é tudo muito integrado. Então, precisa também utilizar os dados que estão vindo do córrego seco, do projeto do córrego seco, integrar com a lagoa. E a empresa contratada também está fazendo um estudo de macro drenagem da lagoa para a gente dar a melhor solução no futuro para a lagoa. Sobre o atraso de mais de sete meses, o secretário defende o processo de estudos da área ambiental e a fiscalização da prefeitura sobre a construtora licitada. A gente está corrigindo alguns problemas que foram apontados pela equipe da prefeitura de acessibilidade, de paisagismo, e a obra já está com mais de 90% pronta. A gente espera, no próximo mês, conseguir entregar essa obra já corrigido tudo o que foi apontado, inclusive pela própria comunidade. A revitalização da área urbana do Parque Califórnia tem previsão de término para o dia 28 de novembro deste ano. É possível acompanhar todo o processo da construção por meio do portal da Transparência. Basta acessar o site da prefeitura, jacarei.sp.gov.br. E claro, aqui nós da TV Câmara Jacarei vamos trazer todas as atualizações sobre a obra no Parque Califórnia. Agora a gente volta a conversar com a Ana Maria Leite Marques, que é pedagoga. Estamos conversando um pouquinho sobre a educação infantil, a profissão de professor e também sobre o dia das crianças. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais. É só acessar Facebook e YouTube onde nós estamos ao vivo e mandar a sua dúvida. Ana, a gente falou um pouquinho sobre artigos, legislações e a gente acabou comentando um pouquinho sobre o papel da escola. Mas algo importante é o conceito da educação infantil, né? O que caracteriza essa área da educação? Vamos colocar assim, o que é educação? Então, a palavra educação vem do grego, né? Que é educare, que é conduzir para fora. Então, a educação infantil ela é importantíssima para o indivíduo estar apresentando o mundo para o indivíduo. Então, é através da educação infantil é que a criança vai sair daquele ambiente familiar e estar inserido em outro ambiente onde que o convívio social aonde ele será conduzido a aprender a... como eu posso dizer assim, é a fase essencial porque ali vai me ver em grupo, né? Então, eu tenho que respeitar o limite do outro, eu tenho que respeitar o outro para poder... Então, assim, a educação infantil ela é importantíssima para essa fase de desenvolvimento da criança. Para a formação mesmo, né? Para a formação. Para o mundo, né? Vai ser daqui para o mundo. E às vezes a gente fica tão preocupado, né? Com essa questão do ensino médio, com a faculdade, mas o investimento na educação infantil, então, é fundamental. Ó, eu digo assim, o que você falou, que a gente é tão preocupada, ah, eu vou economizar para quando eu dar um futuro melhor para o meu filho. Aí a gente pensa lá, né? No ensino superior. Só que não pensem assim, gente. Pensem que a educação infantil é a base de tudo. Se aqui não tiver uma boa base, essa estrutura não vai ficar firme, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, os pais, principalmente, ter esse olhar diferenciado. A responsabilidade de um professor de educação infantil também é enorme, né? Eu escuto alguns profissionais falarem assim, ah, eu vou trabalhar na área de educação infantil porque é mais fácil. Não é. É, gente, é uma responsabilidade muito grande. Perfeito. Ana, mas o que esperar dessa educação infantil? Porque, ainda falando sobre esses estereótipos, alguns pais ou algumas famílias reclamam, ah, mas vai lá, só faz desenho. Mas essas atividades fazem parte também do desenvolvimento da criança? O que a gente pode esperar das atividades e das ações para a criança dentro da educação infantil? Ó, do zero ao seis anos, a criança tem um desenvolvimento importantíssimo na vida dela. Do zero a seis anos. Guarde bem isso. Então, assim, esse desenvolvimento nessa fase não vai ter em outra fase da vida dele. Então, quando o professor está dentro da sala de aula estimulando o seu aluno, a gente fala que hoje o brincar, o lúdico, a ludicidade, hoje, ela é muito importante porque a criança ela percebe que sem ela perceber ela está brincando, mas ela está adquirindo um conhecimento. Se a gente for ver, né, nos séculos passados, a criança ele era visto como um, tipo, é, não era, ela está inserida naquele ambiente de adulto. Ou a criança tinha que se portar como um adulto, uma miniatura, né? Ou como uma mão de obra, né, para a família. E hoje não, a gente percebe que, então, assim, a educação infantil, o ensinar daquela base ali vai ser essencial porque a criança ela precisa do desenhar, ela precisa do brincar, ela precisa do rolar, ela precisa do correr, ela precisa de tudo isso porque essa fase eu sempre, a gente aprende que são as janelas do conhecimento. Então, a gente vai abrindo conhecimento, não sei se você já percebeu, a criança, ela pede para poder desenhar, né, aí ela quer copiar como a gente escreve, né, a letra de irmã, a letra cursiva, né, ela faz aquele monte de rabisco. Então, olha a percepção, essa janela de conhecimento está aberta, então ela está suscetível a aprender sobre aquilo ali. Então, vamos estimular aqui, se ele está pedindo, vamos estimular. Muito interessante, Ana, a gente já volta para conversar um pouquinho mais sobre a questão de como a família pode estar ajudando nesse desenvolvimento da criança. Peço licença rapidinho. A partir do dia 15, amanhã, começará a oficina de produção de podcast com Felipe Fênix. Serão cinco encontros voltados para pessoas a partir de 13 anos com aulas e dinâmicas sobre a produção de um podcast que é o formato que está em alta na área da comunicação. As inscrições são online, realizadas pelo link disponível na Agenda Cultural de outubro. O acesso é por meio do site fundacãocultural.com.br e está imperdível. E acontecerão aos sábados das duas horas, perdão, mais informação sobre as oficinas, que acontecerão aos sábados às duas horas, das duas até às quatro horas no Centro da Juventude, que é o Seju, que fica localizado na rua New Jersey, número 420, Jardim Flórida. Agora sim, todas as informações completas e você pode conferir mais informações por meio do site da Cultural da Fundação Cultural, como já comentado, fundacãocultural.com.br e é possível também acompanhar todo o calendário por meio do Instagram, é só pesquisar Cultura Jacareí. E amanhã, a Prefeitura de Jacareí vai promover o Dia D e quem nos traz mais informações é o repórter Rodrigo Cabral. Bom dia, Rodrigo. Quais são as informações, por favor? Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. A Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, irá promover no próximo sábado, dia 15, o Dia D, que é um dia especial ao Outubro Rosa. Nesse dia, as UBS estarão abertas para você, mulher, poder realizar os seus exames preventivos. As únicas UBS que não vão estar disponíveis é a UBS Central e a UBS Pagador de Andrade. Então, se você, mulher, quer fazer os exames e tem entre 25 e 64 anos, é só comparecer nas UBS das 8 horas da manhã até as 17 horas. Os exames que vão estar sendo realizados é o de câncer de colo e o de útero. Você também, se você tiver mais de 40 anos, você pode realizar a mamografia. Para mais informações, é só acessar o site da Prefeitura Municipal aqui de Jacareí. Voltamos ao estúdio. Muito importante estar em dia com a saúde. E após mais de dois anos de paralisação, o Coro Jovem de Jacareí retoma as atividades. O projeto, realizado pela Fundação Cultural, reúne jovens cantores da cidade com um repertório especial, inspirado em Tom Jobim. Após um longo período de pausa devido à pandemia, o Coro Jovem de Jacareí irá retomar as suas atividades a partir de outubro de 2022. O projeto busca jovens talentos da cidade para reestruturar o trabalho iniciado em 2018. Bom, esse período durante a pandemia do coronavírus, sem dúvida, eu acho que para todos os segmentos foi um período muito triste. e pessoalmente falando também, a gente tem um prazer imenso de trabalhar com o Coro Jovem, de fazer esse trabalho com música, de um modo geral. Então, foi um período necessário, porém, sem dúvida alguma, deixou aí muita sequela de tristeza no sentido da saudade e que, graças a Deus, a gente está superando agora. O projeto, realizado pela Fundação Cultural, oferece aulas de canto e teoria musical de forma gratuita para os integrantes, selecionados através de audições realizadas na Sala Mário Lago. Ele é um projeto muito rico, porque você dar acesso também ao coral, que é algo que muita gente pensa, tem um talento, mas a pessoa fala, eu nunca vou ter oportunidade, a gente está falando de uma programação que é totalmente gratuita, então esse jovem que vem participar não tem custo nenhum, isso também é muito importante, porque você dá esse acesso, mas também do ponto de vista cultural que é importante para a cidade, Jacarei tem uma história na música de muita importância, os corais em Jacarei também são importantes, então o Coro Jovem tem uma importância, uma aderência muito grande no município em termos da nossa cultura, enfim, é muito bacana. Para o ano de 2022, o Coro Jovem tem como foco principal do repertório o musicista brasileiro Tom Jobim. O projeto trabalhará as principais obras do autor e contará também com a presença de músicos da cidade que integrarão a parte instrumental do coro. Em relação ao repertório foi a junção de dois projetos, o Coro Jovem que já existia desde 2018 através da LIC e o Influências do Tom que na verdade foi uma parceria entre eu e um percussionista daqui da cidade, um grande baterista chamado Chuin que tocou com o pessoal da Bossa Nova como o Johnny Alf e tudo mais e durante a pandemia a gente se aproximou e começou a compor músicas inspiradas na obra do Tom Jobim então parte do repertório é do próprio compositor o mencionado e outras são composições de autoria minhas e do Chuin As primeiras apresentações estão previstas já para o fim desse semestre e nesse ano contarão também com a parceria de instituições privadas o Corjobim está com o incentivo direto da Fundação Cultural as outras edições foram duas LICs e depois a lei de incentivo federal então é uma mudança até no próprio time do projeto então na LIC você tem aí oito meses para fazer agora quando vem com o incentivo direto acaba tendo menos tempo até em virtude do próprio recurso mas a gente busca que tenha outras parcerias até para poder o projeto não pare não finde no aniversário da cidade continue esse é o nosso objetivo A retomada do Coro Jovem marca o reinício de um projeto que tem a música como principal meio de formação e transformação através das obras de Tom Jobim que cantam Amor ao Brasil mas que dessa vez de forma especial cantarão Amor a Jacareí A gente volta a conversar com a Ana Maria Leite Marquês que é pedagoga estamos conversando sobre o dia do professor também foi dia das crianças na quarta-feira estamos conversando um pouquinho sobre a educação infantil lembrando que você é de casa pode estar participando da nossa conversa mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais onde nós estamos ao vivo Ana, a gente falou um pouquinho sobre o conceito da educação infantil mas como a gente tinha comentado no começo a educação o desenvolvimento da criança acontece de forma paralela entre o Estado a família e a escola atualmente quais são as principais atividades e ações que às vezes familiares os responsáveis no geral podem estar ajudando para esse desenvolvimento da criança eu digo que desde que o bebê nasce você já pode estar estimulando ele então hoje é assim você fala para o pai ajuda o seu filho a desenvolver dentro de casa mas eu não tenho dinheiro para comprar um jogo mas eu não tenho tempo para poder ficar sentando para poder brincar com ele então a gente cria vários fatores para poder não ajudar esses estímulos dentro de casa e a gente é tão simples está lavando uma roupa pega a escovinha e dá para a sua criança ficar esfregando ali você vai estar desenvolvendo aqui a musculatura do braço fazendo o músculo ficar forte para dar escrita para poder ajudar a criança a subir e descer escada vamos contar os degraus um, dois, três, quatro então no momento que você está com ele ali você pode estar fazendo vários estímulos com a criança na rotina mesmo na rotina sua na vida prática sua de todos os dias e é tão desculpa é tão importante essa rotina que quando ele for para a escola ou dentro do seu trabalho na fase adulta ele vai ter uma rotina que vai ajudar em todo esse processo da vida dele agora a gente estava conversando aqui nos bastidores né Ana além dessa questão de estar estimulando existe também na prática ali como estar cuidando falando não para a criança existem estereótipos ou ações que podem prejudicar nesse desenvolvimento da criança para um adulto que consegue compreender ouvir o não falar com as pessoas se comunicar quais são as principais ações que às vezes os pais cometem ali no dia a dia os responsáveis que pode prejudicar nesse desenvolvimento hoje nós pais né nós temos um eu digo se como mãe né a gente tem dó ai mas tadinho se ele não fizer né ele pode ficar ele pode ficar sentido ele pode ficar com mágoa de ficar com mágoa da mamãe não sei o que então a gente cria vários fatores que a gente começa a fornecer muita coisa para a criança e a criança ela precisa ouvir o não ela precisa entender que existe o não por quê? porque a sua vida lá fora fora de casa vai ter os não vai ter as frustrações né que é necessário que a criança tenha fique frustrado por exemplo assim a minha criança de casa ele quer assistir desenho e eu falo que hoje em dia as telas ela é muito agravante para a criança então assim ao invés de você colocar ele em frente com uma tv põe ele para poder brincar lá fora vamos mexer na areia vamos fazer alguma coisa diferente né por quê? porque a criança ela precisa se desenvolver ela precisa estar brincar sozinha ah eu tenho que sentar com ele para poder brincar não meu filho eu tenho um filho de 4 anos ele fica mamãe vamos brincar comigo eu falo agora a mamãe está lavando roupa você quer me ajudar? aí ele começa ele fica ali perto de mim e de repente ele está lá de novo nos brinquedos dele então assim ele vai ficar frustrado se ele ficar sozinho ali parado brincando sozinho agora não tem ninguém para poder ele brincar gente isso é essencial para a vida dele isso será necessário para a vida dele e pôr limites também né como você está falando né Ana dar limites para o filho ou falar não para o filho como a gente estava falando quando a gente coloca assim antigamente a criação dos meus pais né dos meus avós então assim a gente eu te ouvia deles se você não fizer assim você vai ser assim ou colocava num ambiente fechatório ou apanhava né levava uma sua você vai levar uma sua porque tudo levava uma sua não não precisa disso mas você precisa expor ao seu filho a frustrações ao não não filho agora não dá agora não é o momento né eu entrei de uma loja eu quero isso não agora não posso comprar isso para você quem sabe uma outra hora então esses não será importante para a vida dele é importante para preparar né com certeza ótimo Ana a gente já volta para conversar um pouquinho sobre a profissão ok de professor peça licença rapidinho nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a solenidade da última sessão ordinária a gente volta daqui a pouco tchau tchau E aí E aí E por meio da Secretaria Municipal de Educação E mais sobre esse profissional, Elaine Queria que você comente Quais são as informações, por favor? Hoje tá friozinho Mais a campanha de imunização contra a Covid-19 Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores Você confere em jacarei.sp.leg.br E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta, 9h43 da manhã, e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 32ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Valmir, do Parque Meia Lua do União Brasil, que comentou sobre um problema envolvendo o estado de uma ponte no Parque dos Sinos, na Avenida Egídio Coimbra. Segundo ele, há riscos reais de acidente no local. Acompanhe. No final da avenida, o vereador Egídio Antônio Coimbra, no Parque dos Sinos. Então, quando vai o ônibus lá, que passa pelo Parque Meia Lua, é só fazer a ponte, entrou ali, saiu na Faria Lima e já sai no Parque Meia Lua. Ele tem que dar a volta todo o marco do Parque dos Sinos, voltar e atrasa muito. Essa é outra reclamação. Agora, olha o estado que está a ponte. E aí, ali passa muita gente ali de bicicleta, de moto, mulher com carrinho de bebê. Está ali. Eles vão no atacadão, eles passam por ali. Será que o dia que cair uma pessoa lá, se machucar ou chegar a óbito, aí vai arrumar? E aí, Edinho Guedes, se você não souber onde é que é o Parque dos Sinos, você vai falar que eu te levo lá. Olha a ponte aí, essa situação dessa ponte que é lá no Parque dos Sinos. Temos também a vereadora Maria Amélia, do PSDB, que complementou a fala do vereador Valmir. De acordo com ela, a prefeitura de Jacareí já disponibilizou o verba para que a reclamação seja solucionada. Confira. O prefeito já autorizou a colocação de uma duela, inclusive para passagem de carros também. Então, essa via será aberta e já está nas tratativas para que o início dessa obra aconteça, tá bom? Mas nós estamos também ali atentos, junto aos moradores do Parque dos Sinos. Conte com essa vereadora aqui também. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir tudo isso no site da Câmara. É só acessar jacarei.sp.leg.br e ficar por dentro da produção legislativa da nossa cidade. Agora a gente volta a conversar com a Ana Maria Leite Marquês, que é pedagoga. Estamos conversando sobre o Dia do Professor. Quarta-feira foi o Dia das Crianças e estamos também conversando sobre a educação infantil. Ana, temos alguns participantes aqui online. Agnaldo Bezerra. A fala sobre a educação infantil foi ótima. Temos a Vic Leite participando com a gente e o Alexandre Leite. A educação forma o indivíduo. Precisamos valorizar nossos professores. Continuando, né, o Alexandre. Parabéns, professora Ana Maria e todos os nossos professores da cidade de Jacareí. Parabéns mesmo. Amanhã, Dia dos Professores, esse profissional que forma toda a nossa sociedade, né, Ana? O professor tem a arte de ensinar, né? O pedagogo, ele faz a arte de ensinar, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né? Justamente sobre isso, Ana, existe ainda uma diferença, né? Uma confusão entre ser pedagogo e ser professor. É o mesmo termo? Quais são as principais diferenças? Existem diferenças nesses termos? Não, professor e pedagogo, né? Estão na mesma linha aqui. É que antigamente tinha o magistério, né? O antigo magistério. Eu fiz o magistério há 22 anos atrás. E eu acho que a minha turma foi a penúltima turma antes de distinguir o curso. Olha que interessante. Eu fiz na escola de João Cruz, no Califórnia, né? E, assim, eu vejo, assim, a diferença do magistério com a pedagogia, da faculdade de pedagogia, né? A gente fala pedagogo por ser a faculdade de pedagogia, mas não muda. Mas o ensino do magistério foi muito diferente. Eu, na prática, vi muito bem isso. Quando eu fiz o magistério e quando eu fiz a pedagogia. Então, eu acho que se pudesse voltar, eu acho que poderia voltar ao magistério. Porque hoje os professores precisam aprender muito mais na prática do que só a teoria. E a faculdade só passa muita teoria pra gente. E o magistério, não. A gente fazia na prática. Então, a gente aprendia mesmo. Tem que ser entre os dois, né? Isso, acho que os dois ali seria importante. Agora, justamente sobre isso, o Alexandre Leite até comentou sobre a valorização dos professores. Existem desafios em ser pedagogo hoje no Brasil? Muitos, né? Por mais que temos leis e tantas coisas, mas assim, é um desafio muito grande ser professor. Porque estar dentro da sala de aula é desafiante, né? Porque você vai dar com vários indivíduos de pensamentos diferentes. Então, um pensa assim, o outro pensa de outra forma. E você, como professor, está ali à frente pra tentar induzir dentro daquelas crianças ali o que é realmente necessário. E hoje, o quadro nosso... Meu marido também é professor, né? E ele trabalha com o Fundamental 2. E ele fala, amor, como está difícil hoje, porque os alunos, eles não querem estar dentro de sala de aula, né? Ah, professor, deixa a aula livre. Ou querem estar no celular. E assim, eu acho que o desafio maior hoje do professor é com as redes sociais, né? Com aquilo, porque tudo está na palma da sua mão. Se você falar algo para o aluno, antigamente tinha que ir na biblioteca fazer pesquisa, né? Na época de estudante. Hoje, não. Você clicou, digitou, já pum! Aparece mil informações ali. Então, esse desafio maior para o professor é também com a tecnologia. De adaptação, né? Porque eu acho que a tecnologia dentro da escola ainda está um pouco bem precária, viu? Precisa de muito mais. Então, assim, é um desafio maior para o professor conseguir trazer esse aluno para a sala de aula e poder transmitir o conhecimento ali para ele. Justamente sobre isso, né, Ana? A gente sempre ouve as pessoas falar, ah, vou fazer pedagogia porque é fácil, a gente consegue emprego fácil. Mas na prática exige realmente não só uma vontade, mas também um dom mesmo de didática, de ter paciência, de saber ensinar ali dentro da sala. Eu falo que o professor, ele vai ser sempre estudante, porque a gente está sempre estudando, porque a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, né? Adquirindo conhecimento. E o professor, para ele ser um bom professor, ele tem que ter uma boa didática também, para poder envolver os seus alunos. É de que forma que eu vou transmitir um conhecimento para o meu aluno, porque eu sei que se eu ficar só falando, 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 não vai, né? A criança não vai reter aquele conhecimento ali. Mas de que forma que eu posso introduzir que a gente volta lá na educação infantil? Não é só na educação infantil que tem o lúdico, a ludicidade. O professor de história, ele pode ali, né, estimular, vamos falar sobre a Guerra Fria, né, pegar os alunos, vamos criar aqui um cenário, vamos criar um estudo para poder trazer o concreto para a criança, né? Para poder, a gente fica muito no abstrato, a gente tem que trazer um pouco o concreto também para o aluno. Ótimo, Ana. A gente já volta para conversar um pouquinho, para dar o recado final sobre esse dia. Peço licença rapidinho. E já está marcada a primeira edição do evento anual Construindo o Amanhã, que arrecada fundos para projetos de luta contra o câncer. A renda será destinada ao GAPC, que é o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. O evento acontecerá no dia 22 de outubro, a partir das 12 horas, no Salão do Espaço Bonanza, em Jacareí. O almoço especial contará com a atração musical Gabi Martins, Espaço Kids e muito mais. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site queroingressos.com barra Construindo o Amanhã. Mais informações é só ligar no telefone 98262 3838. As estudantes Clara Cavalero e Isabela Alves tomaram posse como presidente da Câmara e prefeita por um dia. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara e reuniu diversas autoridades. Acompanhe. A Câmara Municipal e a Prefeitura de Jacareí já sabem quem serão seus mandatários do programa presidente e prefeito por um dia, realizado pela Câmara Municipal. Após a eleição realizada no Educamai São João, foi escolhido democraticamente o representante do Legislativo e do Executivo Municipal. Esta ação é fruto de uma lei municipal de 1979, sancionada pelo então prefeito Benedito Sérgio Lencioni. Na edição de 2022, as crianças que concorreram ao cargo legislativo prestigiaram uma contação de histórias, participaram de uma reunião para esclarecer ideias, para assim exercerem a cidadania através do voto. O evento foi coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. Esse momento é o momento realmente de a gente dar voz para as crianças e para os adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz isso, a criança como sujeito de direitos, de ter os direitos garantidos e de ter voz, de ser protagonista da sua história. Então esse momento é importante para a gente ouvir o que eles têm para falar. A gente vive num mundo muito adulto, que às vezes não dá importância para o que as crianças falam, às vezes a gente não tem paciência para ouvir o que as crianças falam. E hoje a gente viu aqui que lindo que é o processo das crianças falarem, eles têm ideias, eles pensam coisas que a gente às vezes nem pensou. E a ideia principal desse evento, que a gente faz todo ano, é a oportunidade das crianças falarem. Para o Poder Legislativo, a Clara Cavaleiro, do Conégio Univap, foi eleita. Eu fiquei muito feliz com isso tudo. É uma coisa que é muito importante, é saber que muitas crianças têm noção do que está acontecendo e que elas tenham voz, porque elas estão convivendo isso hoje em dia. E na época dos pais delas, de outras pessoas, pode ter sido muito diferente, estamos numa realidade um pouco mais diferente. E isso é muito importante, que uma criança como eu, sei lá, de 11 anos, possa ter essa voz em um lugar público. Para a eleição do prefeito por um dia, os participantes prestigiaram apresentações culturais, como danças de hip-hop e batalhas de rap. Depois, também se reuniram em grupos para debate e seleção dos candidatos. Após votação, a prefeita por um dia escolhida pelos eleitores foi a Isabela Alves, do Colégio Antônio Afonso. Olha, o sentimento é de agradecimento, de gratidão a todos por terem votado, pela participação de todos, porque a democracia é muito importante, a política é muito importante e é importante também que nos dias de hoje, os jovens, eles possam se interessar mais e se aprofundarem no conhecimento político. Ambas candidatas eleitas tomarão posse no plenário da Câmara durante sessão solene. E com a intenção de ampliar o debate político, tanto a Clara como a Isabela já sabem quais problemas sociais pretendem dar maior atenção. Eu queria que tivesse mais atenção a outras crianças que estão sendo pouco incluídas, como crianças autistas, com TDAH ou coisas do tipo. Chances de ter um emprego bom, ter uma vida melhor para as pessoas que têm melhor saneamento básico, que têm uma vida melhor, assim. Eu tentaria ajudar mais colocando coisas melhores. A importância da inclusão, também da democracia, da saúde, que sofre muito com algumas coisas, e a educação financeira nas escolas não seria obrigatória, mas caso alguns gostariam, saber a importância, por que está tudo muito caro, por que está acontecendo tudo isso na nossa cidade, no nosso país. A gente acredita na democracia, a gente acha que é importante as crianças desde cedo aprenderem a escolher seus candidatos, defender propostas. Então a ideia é dar esse espaço para que eles possam escolher entre eles. A gente tenta fazer bem democrático o processo, para poder as crianças mesmas escolherem. A gente não interfere, a gente só organiza, mas a gente deixa eles falarem, eles decidirem entre eles e depois votar, que eles vão até a urna e fazem esse exercício de votar e eleger o seu candidato. Muito legal. Parabéns às meninas e a toda a equipe do Conselho. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Vigilância de Zoonoses e da Diretoria de Proteção Animal, vai realizar um mutirão de castração e de aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos neste sábado, no bairro Bandeira Branca. O procedimento de castração é realizado exclusivamente por meio de agendamento prévio por meio do telefone 3955-9000, que é o telefone da Prefeitura, com o ramal 9448. Já para vacinação, não há necessidade de agendamento. Basta os moradores levarem seus pets das 9 da manhã até o meio-dia. A imunização dos animais será feita por meio de distribuição de senhas a partir das 9 horas da manhã. Para receber a vacina, o pet precisa ter mais de 4 meses de vida, estar saudável e, se possível, o dono deve apresentar a carteira de vacinação do animal. Os gatos devem estar em caixa de transporte e os cães com coleira e guia. O mutirão será realizado na Escola Estadual Maria de Lourdes Vilela, que fica na rua Doutora Talita Monique Toledo Moraes, número 161. E sexta-feira é dia de ficar atualizado sobre as atrações do fim de semana. Tem Clube do Blues, artes cênicas e muita coisa boa acontecendo. Se liga! Sexta-feira é dia de ficar por dentro de tudo o que vai rolar aqui no final de semana. Então, se liga! Hoje, às 8 da noite, no Teatro Ariano Sassuna, teremos o tradicional Clube do Blues. O Danilo Simi convida a banda Back to Blues para uma apresentação no estilo texano. Então, não perde! Já no fim de semana, o Circuito Infantil segue a todo vapor. No sábado, o grupo de contação de histórias Fiandeiras da Palavra traz o espetáculo Histórias que o Vento me contou, às 2 da tarde, lá no MAV. E no domingo, a 1 da tarde, a Companhia Terezinha apresenta Histórias do Oriente, uma apresentação cheia de truques de mágica e malabares que vai acontecer lá no Parque Santo Antônio. Às 19 horas, na Praça do 22 de Abril, teremos mais uma edição do Cinema no Bar. Spirit ou Indomável é o filme da vez para a família inteira curtir. Para finalizar, teremos o espetáculo O Burrei como parte do Circuito de São Paulo. A atração vai acontecer lá no Teatro Municipal Ariano Sassuna, às 19 horas. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na semana que vem. Até mais! Muita coisa boa mesmo para aproveitar esse final de semana. Muito obrigada, Edu, pelas informações. E a gente volta a conversar com a Ana Maria Leite Marquês, que é pedagoga. Estamos conversando sobre o dia do professor e também da educação infantil. Ana, temos mais pessoas aqui participando. A Kel Folheados, que está participando com a gente. Manuela Silva, estou assistindo. Obrigada, Manuela, pela sua participação. Maquésia Fernandes, uma pergunta. Qual o conselho para quem quer ser professor? Repete, por favor. Qual o conselho para quem quer ser professor? Conselho, tenha muita fé. Não, brincadeiras parte, mas assim, não entenda que ser professor é gostar de criança. É bem diferente. Então, assim, e vou dizer que é um curso fácil de fazer. Porém, tenha as suas dificuldades e muito desafio. Então, para você que quer ser professor, que quer ser um pedagogo, vai entendendo que você precisa ter o olhar humano. Porque você está cuidando de pessoas e não somente de um objeto. Fica aí a dica. Então, a gente tem também o perfil Dicas da Maria. Parabéns, professora Ana e todos os educadores que têm dado o seu tempo para ensinar nossos filhos. Novamente, o Agnaldo Bezerra. Muito obrigada pela sua participação, Agnaldo. Fiscalização é muito importante e ele ainda complementa. Educação infantil, a base é fundamental para a construção, para bom cidadão dentro da sociedade. Ana, justamente sobre isso, qual que é o recado final que fica para a reflexão, uma reflexão mesmo para esse dia 15 de outubro, que é o dia dos professores? Quero aqui, né, parabenizar a todas, todos os professores, né, que vestem a camisa, que dão o seu melhor, que perde noite de sono. Que pede o seu final de semana, preocupado com o aluno, preocupado com, né, como fazer o melhor para aquele aluno ali. E continue, continue nessa força, nessa determinação, porque nós sabemos que é um trabalho árduo. Porém, os frutos que a gente colhe são maravilhosos, né? De ver quando você deu aula para um aluno lá, não sei quantos anos atrás, e você já vê que uma pessoa formada, adulta, trilhando caminhos, né, que a gente fica muito feliz, porque você fez parte da história dele. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Parabéns pelo seu dia, que vai ser amanhã dia ter o professor. E a gente aqui está sempre de portas abertas para receber você, falar um pouquinho sobre as atualizações na área da educação. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Também deixo aqui, parabéns a todos os professores que nos formaram. Um parabéns especial à minha mãe, que também é pedagoga. A gente observa ali todos os dias a rotina, a dificuldade e a persistência na educação. Parabéns, mãe, pelo seu dia também. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Facebook, YouTube e Instagram. É só pesquisar arroba TV Câmara Jacarei. Se cuide, até mais. Boa sexta-feira. 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 Boa sexta-feira.